E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Duel Shop. Hoje nós vamos falar da Brawlers of Legends, coleção que dropa agora no comecinho de dezembro. Desde já, já vou falar, o pessoal vai falar que eu trolei ali no vídeo que acharam que era o Unbox da Ouro Máximo, é o dourado né, mas não. Quando é Unbox eu coloco na thumb e no título, Unbox. E ali eu falei comentando a Eldorado, então esse também não é Unbox, eu vou estar comentando as cartas e assim que chegar a coleção, a gente faz o Unbox tanto da Eldorado quanto dessa daqui, beleza? E desde já, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, não temos ainda uma previsão de quando ambas as coleções chegam aqui no Brasil. Estamos aguardando posição da nossa distribuidora nacional, então fica sempre de olho no nosso Instagram, porque toda novidade a gente joga lá pra vocês. O link está aqui na descrição desse vídeo, então vamos lá pro vídeo e pro vídeo não ficar maior do que sempre vai, porque tem bastante carta boa, tem bastante coisa pra gente comentar nesse vídeo. Bora! Deixa eu achar aqui a tela, calma aí. Achei, foi bem meu povo, tá aí ó. Ela lança agora no dia 2, mundialmente, e vamos ver quando que chega aqui pra gente. Então vamos lá, reprints aqui, tem muito escuridinho, tem esse antigão, acho que foi o primeiro Exceed que lançou, se eu não me engano, na época. Tem aqui uma porrada de Curiba, um de cada cor, dá pra fazer um arco-íris aí, o deck de Curiba agora, tá aí pro seu Farfã, com bastante coisa, bastante novidade pra você jogar. Eu tô aqui assim na tela, porque a luz tá bem aqui, eu não tô enxergando. Esse Eoway aqui é aquela carta que pula a Drown Phase do oponente, deu um alvoroçozinho quando ela anunciou, mas eu não vejo aplicabilidade pra essa carta, eu acho ela bem ruim pra falar a verdade. Tem algumas coisas novas de Pinguim. Tem esse D aqui, a The Force, né, eu acho que é The Force, alguma coisa do tipo, em inglês. Essa é boa, busca Plasma, eu sei que fica alocado ali a sua Drown Phase, eu não vou falar o efeito de cada carta pra não ficar muito grande, mas o Plasma pode bater duas vezes, não pode ser alvo, não pode ser destruído. Cara, essa carta é muito boa pro deck de Hero, em sua versão aí mais pura. Além do Phoenix Enforcer, tá vindo esses suportes aí, o deck de Hero tá bem legal. Tem esse bichão aqui, essa carta aqui é antigona, bem nostálgica pra quem jogava o Yu-Gi-Oh no Tag Force, né, que era o do PSP ali. Já tinha essa carta e agora finalmente ela tá aí pra gente, que é o DNA Synergy, só que de cemitério, né, então ela altera esse tipo de cemitério. Ah, essas duas cartas aqui, essas são das minhas, cara. Essas duas cartas, eu tava muito hypado por elas, que é a Ice Barrier. No deck de Ice Barrier ela é muito boa, em qualquer deck de água, principalmente no Ice Barrier e no Mermail, tanto que ela não dá alvo, então se o monstro que atacou, ela zero ataque, ou ela halfa o ataque, não sei, nega o efeito, enfim. Ela é muito boa, só que o segundo efeito dela é muito bom, é muito melhor, inclusive, porque você bana ela do cemitério, envia um monstro de água de level 5 ou maior do deck pro cemitério, e daí você depois adiciona um monstro de água de cemitério pra mão. Então, no Maricis nem tanto, mas no Mermail e no Ice Barrier é muito bom, porque você pode adicionar, inclusive, o Gamesiel, ou você adiciona o General do Ice Barrier, ou uma porrada de Mermail, Atlântia, essa carta é muito boa, e esse aqui é muito bom também no Mermail e no Ice Barrier, porque ele dá normal summon, daí você pode dar normal summon de outro monstro de água level 4, e aí você comba que nem louco, faz barra multi-shark, no deck de shark vem algumas coisas aqui diferentes, então essa carta é bem boa, sem falar que ela fica gigantesca, que ela dá um buff aí no ataque, depois vocês leem aí essa carta. Temos aqui Invocar Tempestade, essa carta aqui é Daediva de Asa, ela é bem boa no Liri Lusk, né, ou Lyri Lusk, eu gosto de falar Liri Lusk do deck dos Piu Piu, porque fica mais bonitinho, mais fofinho. Então, se você controla ali o Winged Beast, se eu não me engano somente isso, você compra duas cartas. Mano, isso é muito forte. Carta que dá draw no Yu-Gi-Oh! sempre é muito forte. Agora, se ela vai ser realmente utilizada, eu não sei, mas que essa carta é boa, ela é muito boa. Temos aqui Portador do Escudo, algum cavalo aí, Dentor, mais coisas aí, vou passando aqui, eu vou falar mais das cartas relevantes. Piri Ray Map, essa é a carta que eu mais aguardo desde seu anúncio. Eu gosto de decks estranhos, eu gosto do Sacred Beast, essa carta, não sei como não tem Sacred Beast no nome dela, porque ela busca qualquer monstro do Sacred Beast, qualquer um dos starters do deck pra mão, né, não só no Sacred, né, ela tem diversas aplicabilidades, mas eu tô olhando pro deck que eu gosto e trago aqui sempre pra vocês, porque ela adiciona você no início da sua main phase, então é tipo um Pot of Strabagance, tem que ser no início da main phase. Você ativa, paga metade dos seus pontos de vida, e você adiciona um monstro que tem a zero de ataque do deck pra mão, e ele só pode ativar efeito esse turno se você der normal summon dele. No Sacred Beast é perfeito, porque o Beckoning vai fazer você deixar da normal summon, então você busca o que faltou na sua mão. Com isso, o Beckoning não precisa mais buscar um monstro, ele busca a Trap que vai dar o Skill Drain no seu oponente. Cara, essa carta é incrível. A Emilia mais paga metade dos pontos de vida. No Yu-Gi-Oh! atual, tanto faz você ter mil quanto 10 mil, o oponente pode te matar em um turno. Então, essa carta é a mais aguardada pra mim, pra mim, dessa coleção, é ela. Vamos ver. Espelho de Gelo, essa daqui não é tão boa, temos umas coisas bem legais aqui de ZW, ZS, esse deck é bem bom, tem bastante suporte pra Exceed nessa coleção. Temos aqui mais coisas de água, uns Exceed estranhos, que eles têm efeito de acordo com o seu oponente, também joga com o deck de água, então não sei em algum momento se vai ser relevante, acho que não, sei lá, posso estar enganado. Essa carta é bem boa, ela é uma rota dos Speedroid, né, se eu não me engano você mila um Speedroid, aqui só no Speedroid, você envia um Speedroid do deck, aqui só no outro pra mão, cara, é muito boa. Mais cartas de Lirilusk, essa é a que dá skill drain ali no oponente, se você controlar o monstro Lirilusk. Temos umas coisinhas aqui mais estranhas, deixa eu ver mais coisas, que essa coleção é bem grandinha, bem grandinha mesmo. Apresentação IA, algumas coisas aí, aqui, 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 Altergeist. Eu sempre falava desse level 1, finalmente ele virá, né, como importe aqui pra gente. Temos esse Link 4 que é bem legal pra dar OTK no oponente, você tributa um monstro, ele ganha um ataque desse monstro, ele pode atacar duas vezes, se for que o Speedroid você bane um no lugar. Mas esse aqui é a estrela, não sei quantas cópias serão usadas no Altergeist, mas ele tem o seguinte efeito que, se você vai fazer um Link Altergeist, você pode utilizar ele da sua mão, como se fosse aquele Micro-Colder, sabe? E daí, viu, uma Normal Summa você tem Hext, caso ele esteja na sua mão. E daí, uma vez, esse efeito pode ser usado uma vez por turno, e daí uma vez por duelo, se ele está no seu cemitério, e você utilizou ele dessa forma, ele volta pra mão. Ou seja, você recupera ele, vai poder fazer isso em breve de novo. Então, cara, esse bicho é muito bom. Esses outros dois aqui são meio meh, mas esse é bom, mas esse é muito, muito, muito bom. Então, Altergeist ganhou uma forcinha aí. Algumas coisas de Shark, mais algumas coisas aí pra deck de água, que está bem legal. Se eu não me engano, eu não sei se foi nessa coleção que aquele deck estrutural de Exceed foi desmembrado, eu acho que foi, eu lembro que eu tinha visto esse cara aqui em algum lugar, inclusive ele é bem bom. Não sou o melhor jogador de Exceed, mas tem muita coisa aqui de Exceed nessa coleção, pra você que gosta. Temos mais Curibus aqui, estamos chegando aqui na parte boa da box, a parte que todo mundo aguardava, a parte dos reprintes, cara. Finalmente, uma Dissensor será reprintada aí pra todo mundo usar. Uma carta, eu não sei, não faço nem ideia de a quanto ela vai custar, mas finalmente ela será reprintada. Uma Dissensor já tem, vai pra dois anos, né, que lançou essa carta. Ela lançou no Legendário Duelist, no Alma dos Marcos, eu não sei como que é o nome da box. É a do Yugi lá, o Led 6, se eu não me engano. Então ele reprintou lá, ou ele lançou lá e agora finalmente temos reprint. Fusion Destiny, carta aí bem controversa, sempre pautada em Banlist, agora vai vir ultra rara e bonito, porque a super rara dela era bem cara. Uma Duster Gold e o Malicious Bane foram reprintados também, que vieram na duelista, se eu não me engano, do Bakuras, né, eu tenho quase certeza. E isso me faz pensar, já que reprintaram as cartas que o pessoal mais aguardava o reprint, que era o Magnus Sansou, o Aduster Gold e o Malicious Bane, talvez eles param, talvez eles vão parar de reprintar aquelas coleções, sabe aquela Legendário Duelist que veio com os dados, né, que lançou a Season 1, depois a Season 1, depois a Season 2. Pois bem, eu acho que parou, eles vão começar a lançar agora, que nem o próximo, se eu não me engano, é o Duelist of the Beast, né, que é a coleção que vem os novos Marinses. Tá, estão me dando RENIT aqui. Como eles reprintaram aqui e estão lançando novamente Duelistas Lindários Novos, eu acho que eles não vão mais fazer essas temporadas duas em uma com uma caixinha com os dados, lá em carta promo, sei lá, pode ser que não venham mais. Algumas coisas de Psyche Antigão, esse bicho aqui também já precisava de reprint, se eu não me engano, ele veio em uma Special Edition, eu não sei se foi da Rise of the Rampage ou se foi na Kills Impact, mas eu sei que ele, ou antes disso, não, foi na, 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 naquela que veio de Ingear, se eu não me engano, foi essa coleção que ele veio como Special Edition, então é bem bom essa carta aqui, o Shutting, que vai, o Mila ali a carta, tá aí, é, Starlight Road, Antigona também, eu não acredito que reprintaram o Gadarla, depois que foi um rim, pra eu conseguir uma dupla de Gadarla, rarinho, antigão, vai vir muito mais bonito aqui nessa coleção, faz parte, acontece, Yu-Gi-Oh! é assim mesmo, Slumber novamente aí, reprintado, é, mais coisas de Kaiju, algumas coisinhas de Monarca, e um, um PKzinho aqui, o Gloves, tá aí, Nibirão, Nibirão já, apesar do reprint da Gold, ele tava ficando caro novamente, tá vindo aí, agora na sua versão Ultra, temos ele prismático, temos ele em Gold, né, Gold Premium, e agora Ultra, pra todo mundo também. As coisas de Infernoid, tava bem difícil, eram duas cartas extremamente difíceis de Infernoid, né, que era o Decatron, e a Fist, que é a Trap, agora, três cartas foram reprintadas aqui, que é o próprio Decatron, a Tierra, ou o Tierra, mais a Fist, agora, acho que, acredito que a mais difícil de conseguir, já com esses reprints, seja a Imagination, que é a mágica, e, igual, vamos por o Cosmo, né, foram reprintados aí aos poucos, mas faltou Cosmo, e tal, veio aí na Ghost from the Patch, então, quem sabe a Imagination, e algumas outras coisas, seja reprintado também, na Ghost from the Patch de 2022, eu chuto isso, o deck é muito bom, muito legal, gosto muito desse deck, mas é meio difícil de montá-lo, por ser um deck muito antigo. Algumas coisas antigas, Exa Beetle, também tava bem difícil, vai sair a nova mágica, do Inzector, que puxa do deck, que se eu não me engano, o efeito dela é esse, Downing que tava caro também, por causa dos eus, mas Beatriz, Anima, já tem um tempinho aí, o Anima veio na Dual Overload, ia fazer dois anos agora, se eu não me engano, em Março, então já tinha passado da hora, de ter um reprint do Anima, A Lord of Darkness sempre é bom, e sempre é caro, até os comuns dos A Lord of Darkness é caro, tá aí, ultra, bem bonito, uma coisinha de Dino, esse é o reprint, não era a carta que eu mais aguardava, era a Piri Race Map, mas esse é o reprint que eu mais queria, queria não, eu quero no presente, eu preciso de três dessa carta nos meus decks, então tá aí a gota proibida, a Farb Dendroplek pra todo mundo, eu acho, não veio muito caro não, mais umas coisinhas aqui, mais umas trape, afirma o que eu falei, e o Dragun, controverso, o Dragun tá aí, mas eu acho que você só vai ter esse Dragun, meu querido, a não ser que você tenha muita bala na agulha, porque ele só vai vir na raridade Starlight Foil, se eu não me engano, então, para nós, brasileiros, vai ser na sorte, porque pra adquirir essa carta aqui, vai ser difícil, vai ser difícil, vai ser muito premiado, aquele que conseguir tirar ela no booster, tá aí o Dragun, lindão, pra todo mundo, na sua versão máxima de raridade, então é isso galera, toda Battle of Legends, é uma coleção extremamente boa, nesse caso a Brother of Legends, temos muitos reprints, temos muitos imports, é uma coleção que, eu acho que ela é sempre uma das melhores do ano, tirando a Mega Team, que é sempre a mais aguardada, acho que em segunda instância, sempre vem as Battle of Legends, no caso, a Brother of Legends, espero que você tenha gostado desse vídeo, deixa o comentário, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha com seus amigos, e eu vejo vocês no próximo vídeo, até mais galera, falou!